E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermoncha, que é o curso de guitarronline.net E eu acabei de assistir um vídeo que o nome, o título do vídeo é o seguinte Uma técnica para tirar todas as músicas de ouvido no violão garantido Isso não existe, gente Simplesmente não existe, isso é uma mentira Porque não é apenas uma técnica para tirar todas as músicas no violão Eu acho isso de um erro muito grande Para falar para o iniciante que com uma técnica ele vai conseguir tirar todas as músicas Porque não é assim que funciona Existe, para tirar música de ouvido a gente tem que compreender Que a gente precisa entender a escala maior A gente precisa compreender as notas ao longo do braço Preciso conhecer as notas ao longo do braço Ou seja, só aí já é mais de uma técnica Então não existe uma técnica Como eu observei lá Falou que eu tenho que achar a música essa daqui Por exemplo E aí eu vi lá que ele falou de identificar a nota Mas como o iniciante vai identificar uma nota Se ele não sabe nem o nome da nota no braço Se ele não consegue ainda discernir nem mesmo a questão de afinar o instrumento Então eu acho isso de um erro muito grave De falar por aí Que uma técnica a gente consegue tirar todas as músicas Eu como professor não posso ficar calado diante disso E eu já vi que tem muita gente que assiste esse tipo de vídeo E aprende a base errada Errada Então esse vídeo aqui é para alertar vocês De que não existe uma técnica Para tirar todas as músicas Isso não é verdade Tá legal? Isso não é verdade Por quê? Porque eu já toco há muitos anos E convivo com gente que já toca há muitos anos E todos usam muito mais do que uma técnica Para tirar uma música de ouvido Porque não existe isso, gente Não existe Então Quer tirar a música de ouvido? Tu tens que primeiramente conhecer o braço E aí eu vou ter a live hoje Hoje, no caso, para quem não assistiu hoje Mas vai ter uma live Em que eu vou falar como desenvolver o ouvido Para tirar música de ouvido Para tirar música E não é só uma técnica não Então a gente não pode Como professor A gente não pode afirmar coisas desse tipo Porque isso é um erro Isso é um erro grave E isso é uma falta de consideração Com quem está aprendendo música Então fica o alerta aqui Porque a gente precisa conhecer o braço As notas ao longo do braço A gente precisa conhecer os acordes básicos primeiro Desenvolver a mão direita em questão de ritmo Não é apenas um ritmo que a gente usa São vários para tirar músicas de diversos tipos E também existe a questão de reconhecer as notas do acorde Existe todo um trabalho para isso Depois que a gente reconhece isso A gente reconhece também o acorde ao longo do braço Em diferentes posições Que é o cagete Depois a gente aprende a escala maior Depois a gente aprende o campo harmônico maior Depois a gente aprende as funções tonais Depois disso a gente vai e parte para a tríade Depois a gente tem que trabalhar o campo harmônico no cagete Ou seja, já falei muito mais do que uma técnica Para poder tirar música de ouvido E todo mundo que toca profissionalmente Todo mundo que toca Ou que toca na noite Ou que toca há muitos anos Sabe que não existe apenas uma técnica Para tirar música de ouvido Então fica o alerta aí Muito cuidado com o conteúdo Que vocês escutam Que vocês enxergam Que vocês veem Por aí pelo YouTube Pela internet Porque não é bem assim Não existe apenas uma técnica Mas sim várias técnicas Para tirar música de ouvido Então é isso aí gente Um abraço e até o próximo vídeo